Vai, solta logo a sua risada Jô, seu cabelo tá ridículo Cadê seu cabelo, Jô? Pelo amor de Deus Vai, rir, pode rir Vai, fica à vontade Então quer dizer que você canta muito bem Tem ouvido musical Tem tudo o que precisa pra ser músico Porém, não sabe tocar uma nota no violão E aí as ideias de composição E tudo aquilo que você precisa pra fazer Vira a luz Uma canção aí, dentro da sua cabeça Será quando você sonha Ou quando você ora Ou quando você tá alegre Quando você tá triste E aí diante de tudo isso você se pergunta Jô, será que tem jeito pra mim? Hum, vamos descobrir junto? Já deixa logo o seu like Porque tá começando mais um vídeo do canal Intervalos Só o poder de Deus Pode mudar teu ser A prova que eu lhe dou Ele mudou o meu Não vê que sou feliz Servindo ao Senhor Nova criatura sou Nova sou Fala Intervalos Fala Intervalos Eu sou o Jô Bernardino Professor de Música Aqui do canal Intervalos E se você é como eu Apaixonado por música Então é claro que você já é Ou deve se inscrever Aqui no canal Que coisa boa A gente poder cantar E fazer a própria base Poder fazer o próprio acompanhamento Instrumental, não é não? Você tá passando uma situação complicada Com a sua musicalidade, né? Nem todo mundo tá disponível Aquele seu amigo que toca teclado Que toca violão Não tá podendo o tempo todo Estar aí com você Pra compor Pra criar músicas excelentes Pra colocar em prática Aquela música Aquela ideia Não dá Porque você não sabe Tocar nenhuma nota no violão Memoriza essa palavra Harmonia Você já é músico Não importa se você sabe Tocar instrumento Não é isso que define você Se você tem ouvido musical O raciocínio musical Consegue pensar musicalmente Nas coisas Organizar músicas aí Na sua cabeça Técnicas Dinâmica Notas Elementos de música Então você é músico Não interessa se você é profissional Se você é iniciante Se você é amador Isso é pra depois O que interessa É que você já é músico E pensando em você Eu deixei de presente Aqui na descrição O guia do músico iniciante O guia rápido Pra você se orientar Aí no seu início musical Tá aqui na descrição É só você clicar Pegar de presente pra você E lembra do que eu te falei A palavra pra você guardar Harmonia Música é dividida em três partes Melodia Harmonia E ritmo Melodia é a combinação Dos sons sucessivos Um Um som depois do outro Sucessivos Essa é a melodia Harmonia É a combinação Dos sons simultâneos Ou seja Dados de uma só vez Por exemplo Duas cordas Ou Ou três Ou quatro Ou todas Isso é harmonia Seja em vários instrumentos Ou em várias vozes Exatamente por isso Eu falei pra você guardar A palavra Harmonia Que é a combinação Dos sons simultâneos A partir de dois sons Você já tá fazendo harmonia A partir de três sons Já é possível fazer Um acorde Você acha difícil? Você não entende nada De harmonia? Pra te ajudar Aqui na descrição Eu trouxe pra você O meu curso Violão fácil Tem uma surpresa pra você Eu dei duas aulas grátis Nesse curso Tá aqui na descrição É só clicar pra você conhecer E por falar em harmonia Hoje eu tô que tô De presente pra você também O meu ebook De harmonia Harmonia básica Cifras Pra você entender também De harmonia E expandir aí O seu conhecimento musical Quem sabe você não deixa de ser Apenas um cantor Apenas um solista Pra se tornar também Um músico que se acompanha Que coisa maravilhosa Você poder fazer Aleluia Aleluia E com certeza Eu quero ter a honra De participar desse seu início musical Nos instrumentos de harmonia Então é claro que tem jeito pra você Consulta na descrição O guia rápido Para o músico iniciante Pega o seu ebook De harmonia básica Clica no link Do curso Violão fácil Pra você conhecer E se você quiser Dicas aí No seu WhatsApp Gratuitas O link do meu grupo De WhatsApp Dicas musicais Tá na descrição também Pra você entrar E a gente vai Estudar bastante junto E falar mais sobre música Diz pra mim Qual instrumento Você gostaria de tocar Comenta aqui pra mim Teclado Pra você cantar e tocar Ou violão Ukulele Legal pra caramba Ukulele Cavaquinho Enfim Tem muitos instrumentos De harmonia Pra você poder Se acompanhar aí E ser feliz Responde aqui pra mim Nos comentários Que eu quero saber de você E quem sabe De repente poder Te ajudar Eu sei que é chato Pra caramba Você ficar dependendo Dos outros Da disponibilidade De um amigo De um irmão De um pai De um filho Pra poder tocar Um instrumento Que você não sabe tocar Mas precisa Do som desse instrumento Escolhe um desses vídeos Pra gente continuar Conversando sobre música E a gente se vê Já já Bom, poder se acompanhar É legal pra caramba Oh 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 Oh